Oi pessoal, hoje eu fiz um smoke eye clássico preto pra usar à noite, uma festa, casamento, se você é madrinha, enfim, escolhe aí a ocasião, à noite e saia linda com esse olho bem preto, é bem impactante, coloca um batom bonito, botei um blush mais discreto e aí você tá pronta pra arrasar bastante rímel ou cílio postiço, eu não usei cílio postiço, eu usei duas máscaras, vocês vão ver durante o vídeo, então é isso, e ah, eu queria mandar um beijo hoje pra Aline e pra filha Catarina, elas sempre vêm, elas é ótimo, Aline sempre vê meu vídeo e da outra vez ela falou que eu mandei beijo pra uma outra amiga, não mandei pra ela, então agora eu quero mandar um beijo pra Aline, um beijo, ela diz que tá aprendendo a esfumar, que tá vendo meus vídeos, então tudo bem, então um beijo pra Aline e pra Catarina, obrigada por assistirem sempre e se você quer saber como eu fiz esse olho, você quer aprender a fazer, é só continuar assistindo, um beijo pra vocês. Então, vamos começar, aproximei a câmera pra ficar direitinho, às vezes eu olho pro visor pra ver se eu tô focada, porque essa lente é diferente. É, passei já o primer, o Shadow Insurance, da To Face It, depois eu mostro direitinho no final, na outra lente que é melhor. E eu vou usar como fundo pra essa maquiagem um Paint Pot da MAC, na cor Groundwork, tá? E aí, a cor dela é essa aqui, é uma cor de pele, essa câmera, ela, ah tá, tá aqui fora. É uma cor de pele, mas ele tem um leve brilho. Então, passa assim com o dedo mesmo, não precisa não ser nada muito exato. Se você não tiver, pode pular, se você não tiver nada, nenhuma sombra cremosa, não precisa ser o Paint Pot, pode ser uma sombra cremosa. Hoje em dia tem várias no mercado, inclusive brasileiras, eu acho que a Mary Kay tem. Se você não tiver, usa um corretivo como fundo e tá ok. Então, não usa nada e passa direto. Né? Vamos lá. Agora, eu vou pegar essa sombra marrom da NYX, que ela é ótima pra esfumar, da cor Dark Brown. Eu mostrei ela no meu vídeo de compras. Ela é muito boa e eu já vou fazer uma marcação de côncavo aqui. Mas aqui pro final, só vai me fazer uma cor de base e facilitar depois pra esfumar aqui essa linha externa. Tô gostando muito desse pincel da Real Techniques pra esfumar. Viciei nele. Depois eu vou fazer uma resenha dos pincéis da Real Techniques que eu tenho. Que eu amo. Sério, eles são um preço excelente e são ótimos. Próximo dia que eu vou viajar pra todos que tiver. Tá? Dei uma esfumada básica só pra dar uma marcada. Agora você vem com um lápis preto, macio, só que eu vou usar a prova d'água. Esse aqui, também mostrei no vídeo de compras, é da Sephora, ou seja, você encontra também aqui agora no Brasil facilmente, pela internet. É o Jumbo, o Crayon Jumbo 12 horas, a prova d'água. Ele é macio e ele fixa bem. Então se você estiver fazendo os dois olhos ao mesmo tempo, passa num, espuma, depois passa no outro, porque ele seca bem rápido. Então eu vou botar aqui só, no finalzinho aqui. E até a metade. bem bagunçada, não precisa nem... só não entra muito pra essa parte aqui. Ai, vou com esse pincel aqui, mesmo que já tá sujo. Vou dar uma esfumada. pra deixar toda essa parte externa bem escura. Gente, esfumado, eu acho, não sei se eu já falei isso, ou se você repetir, eu vou toda vez falar isso. Tá vendo? Faz um... tipo um triângulo, assim. Esfumar é paciência e tempo. Se você não tem prática, não adianta querer fazer essa maquiagem super escura, quando você tá atrasada, com pressa, que vai ficar nervosa e vai, sei lá, estragar tudo. Então, tome seu tempo pra esfumar e não tenha pressa. E vai até quando você achar que tá bom, que tá bonito, então é um efeito bacana. agora eu vou usar a paleta da Inglot, que eu mostrei, e eu vou usar essa cor aqui, que ela é um chumbo com brilho, ela é cintilante, né, perolada, e vou botar na pálpebra móvel toda. E aí Amém. Agora eu volto com o pincel de esfumar, não precisa botar mais produto e vou dar uma esfumada. Agora eu vou vir com o preto, eu até vou usar o mesmo pincel que eu usei para aquele chumbo, não tem problema, é esse preto aqui, e vou marcar aqui o final. E marcar o côncavo aqui até dentro, só aqui. Volto com o pincel de esfumar, tô focada, Jesus. Vou pegar um pouquinho da sombra marrom, para suavizar essa linha aqui externa. E criar um degradê entre o tom da sua pele e o pretão. Agora eu vou dar uma retocada no chumbo que a gente usou. Só até o meio. Agora só para dar mais uma escurecida e fazer uma graça, botar um brilho, que aí você também pode pular espaço se você quiser um tom mais, um preto seco, mate. A infelible da L'oreal, a cor 999, Eternal Black. Nem vou umedecer o pincel nem nada, não. Vou só botar aqui do lado de fora. Bem nesse cantinho de fora. Só. Chega. É preto que não acaba mais nesse olho. Agora eu vou usar para iluminar. Aqui. Aqui. É o Soft and Gentle da MAC, iluminador. É mineral, ele é ótimo. Vou pegar aqui. Aqui. Vou passar. Tchau. E um pouco embaixo também. Volta com aquele mesmo pincel que você usou em cima, passa no preto e esfuma embaixo. O objetivo também é você unir a linha daqui com essa parte aqui de fora. Esfuma com vontade, com calma, essa parte aqui de baixo. E depois, se você achar que ficou muito grosso aqui embaixo, você vem com cotonete limpa. Melhor do que ficar com medo de esfumar e não esfumar direito. Vem com um iluminador. Pode ser uma sombra iluminadora ou um iluminador. Vou usar o Soft and Gentle da MAC. Agora vou para o cílio, muito cílio. Se você quiser cílio postiço, melhor ainda. Se você quiser usar. Eu vou usar duas máscaras para dar um efeito bem tchan, bem grandão. Que é a Hypnose Drama da Lancome e a Day Real da Benefit. Eu uso a primeira Day Real da Benefit, que ela dá uma alongada e uma separada bem boa. Passei umas três, sei lá, quatro camadas da Day Real e vou mudar agora para a da Lancome. Mais umas duas camadas. Cílio bem grande. Essa máscara já está bem preta. Então fica bem bonito com essa maquiagem. Agora vou terminar a pele. Estúdio Finish da MAC na cor NC30. Já dá aquela iluminada e já dá aquela limpada. Como pó, eu vou usar o Blood, Blood Powder da MAC, da cor Dark. Vou usar com Duo Fiber, que é só para dar uma matificada. E vou passar o Mineralize Skin Finish na cor Medium Dark, mais aqui embaixo para assentar bem o corretivo. Vou fazer um contorno de leve, também com Estúdio Finish na cor Give Me Sun. E iluminar também com o Soft and Gentle. Eu não passei blush. A pessoa esqueceu do blush. Com esse olho esfumadão e bem escuro, eu sempre coloco ou um rosa mais opaco, mate, ou então uma coisa, vou para um tom bronze. Escolho um desses dois caminhos, geralmente. E hoje eu vou usar um que foi o meu primeiro blush da MAC. Olha só como é que ele está assim, já no bagaço. Só tem assim as bordas que eu fico assim. E eu devia ter comprado agora, na última viagem que eu comprei. É o blush baby. Ele fica ótimo em praticamente todos os tons de pele. Ele é mate, ele é um rosa mais para o Malva. Então também ele funciona com qualquer cor de sombra. Excelente. Vou pegar aqui o pincel. Ele dá uma cor sem ser demais. Vou usar um batom mate, rosa. Eu gosto muito desse olho com esse batom da Ilha Masca. Que é o Test. É um tomate muito bonito. E não é aquela coisa abertona. Eu gosto muito desse batom. Eu gostei muito da textura do batom seco da Ilha Masca. Com certeza eu vou comprar mais. Agora eu vou dar só ajeitada na sobrancelha. Bom, agora eu vou mudar de novo para a gente finalizar o vídeo. Mostrar a base que eu usei, outro corretivo. Já volto. Então esse é o look final. Olho preto. Bem marcado. Basicamente com três sombras você consegue fazer esse efeito. Como eu falei, aquela última sombra, aí fala Buda L'Oreal. Você pode pular só para dar um brilhinho aqui. Mas assim, nem faz muita diferença. Você pode ficar num tom mate. Ou usar a sombra preta que a gente esfumou. Já com brilho. Uma outra sombra que você tem em casa. Espero que tenha servido de inspiração. Tenha sido útil para alguém. Ah, vou mostrar a base que eu usei. Eu usei esse look também. É bacana. E esses produtos que eu vou mostrar. São muito bons para festa. Na noite. Porque eles fotografam também muito bem. É o Foro Finis da Smashbox. Que eu adoro. E ele é para fotografia e tal. Para filmagem. Para vídeo. E essa base que eu amo. Já tenho ela há algum tempo. E ela estava na gaveta assim. Eu estava usando outras bases. Ela estava meio esquecidinha na gaveta. E essa semana eu usei de novo. E estou apaixonada de novo por ela. Porque eu amo essa base. É a High Definition Foundation. Da Make Up For Ever. HD. Fotografa muito bem. Também. É. Filmagem. Ela é ótima. A minha cor é a 128. Usei. Um corretivo para as espinhas. O Pro Longwear da MAC. A cor é a N42. E aqui na região das olheiras. Eu usei o Mineralize N75. E o Studio Finish N30. No final. Que até vocês viram fazendo. Né. Os outros produtos. Vocês viram. O que mais? Ah. Eu usei o Shadow Insurance. Acho que também mostrei né. Da Too Faced. Ele também é muito bom. Ele e da Urban Decay. São ótimos. O Blood Pound. Acho que eu mostrei tudo. Essa é a palitinha da Inglot. Que eu também mostrei no vídeo de compras. personalizada com as cores que eu fiz lá na loja. Vou colocar todos os produtos. Como eu sempre. Como eu tenho feito. Lá no blog. Com as cores. Enfim. Se alguém tiver dúvida. Quer saber onde compra. Então. Nosso vídeo chegou ao fim. Espero que você faça essa maquiagem no final de semana. Vai ficar incrível. É uma maquiagem assim de impacto. Você quer arrasar. Uh. Faz o seu olhão preto. E você tá. Pronta. Coloca aí o batom de sua preferência. Se você tiver o olho claro então. O olho vai saltar. Fica muito bonito. Então é isso. Se você gostou. Dá joinha. Se inscreve aqui embaixo. Curte no Facebook. Instagram. Twitter. Enfim tá. Vou deixar tudo aqui no box de informação. Pra você continuar seguindo a gente. E curtir também os outros posts lá no blog. Um beijo pra todo mundo. Um bom final de semana. Quer dizer. Uma boa semana. Como você estiver vendo esse vídeo. É. Até o próximo vídeo. Um beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.